Os viajantes que voltarem para a Itália após fazerem férias na Grécia, Espanha, Malta e Croácia passam a estar obrigados a ser testados à Covid-19. Uma decisão tomada quando o número de novos casos confirmados do vírus aumenta, 481 infecções na quarta-feira e 10 mortes, mais do dobro dos números de junho, quando começaram a ser levantadas as restrições. Nicolá Petronzini, do Instituto Nacional para as Doenças Infecciosas, explica que em áreas onde não há muitos casos confirmados, a presença de pessoas que chegam do estrangeiro e infectadas pelo vírus pode ser muito perigosa, daí a importância de rastreá-las e monitorizá-las. Itália foi um dos países mais atingidos pela pandemia, mas com medidas rígidas conseguiu controlar a propagação, mas ainda tenta recuperar emocional e economicamente da crise e o aumento de casos faz temer um regresso a um doloroso passado. O aumento no número de novos casos confirmados em Itália leva a que se levantem questões quando se olha para outros países europeus como Espanha, onde já foram reintroduzidas medidas locais para evitar a propagação do vírus. Especialistas em Itália dizem que a maior mobilidade das pessoas durante o verão deveria levar a Europa a introduzir regras que se apliquem a todos os países. Giorgio Orlandi, Euro News, Roma.